Pessoal, estamos chegando aqui ao final de mais um ciclo de aulas sobre o tipo de cruzamentos em bovinos de leite. É a última aula, última parte. Pessoal, qual a importância do sistema de produção na escolha da raça ou do cruzamento? É muito importante, porque é o sistema de produção que vai definir a raça ou cruzamento que vai ser utilizado. E tudo envolve o sistema de produção. O sistema de produção envolve tudo. Tudo o que faz parte da produção. Preço da terra, solo, o clima, a localização, a mão de obra, a instalação, o preço pago pelo litro de leite, preços dos alimentos concentrados. Tudo o que envolve a produção vai acabar definindo o seu sistema de produção. O sistema de produção, pessoal, ele é definido, ele é dividido em níveis tecnológicos. Ele é definido e dividido em níveis tecnológicos. Temos um sistema muito alto, sistema de produção muito alto. É aquele que propicia produções acima de 8 mil quilos de leite por lactação. Ou seja, eu quero trabalhar com vacas acima de 26 quilos de produção dia. É um sistema com vacas de alto potencial de produção. Eu não posso chegar e querer criar um gileiteiro, um sistema muito alto. Tem que partir para o animal que produz leite, muito leite, em sistema intensivo. Temos o alto. O alto é que propicia produções variando de 6 mil quilos de leite por lactação a 7 mil quilos de leite por lactação. Ou seja, vacas com média de produção acima de 21 quilos por dia. Também são animais de alto potencial genético. O médio é aquele que propicia produções variando de 3 mil e 500 quilos de leite por lactação a 4 mil e 500 quilos de leite por lactação. Ou seja, eu quero trabalhar com vacas acima de 13 quilos de leite. E o baixo nível tecnológico, sempre com produções abaixo de 3 mil quilos de leite por lactação. Ou seja, eu quero trabalhar com vacas com esse potencial menor que 10 quilos de leite por dia. Então, no muito alto, eu vou indicar quem, pessoal, no muito alto. Raça europeia especializada. Com animal de alta genética. Sendo a raça holandesa mais indicada. É um sistema muito intensificado. Eu vou ter que confinar esses animais. Vou ter que fornecer um volumoso de alta qualidade. Preço do grão tem que ser barato. Essa fazenda tem que estar localizada em uma região de preço de grão barato. Nesse caso, eu tenho que trabalhar com animais de alto potencial genético. Nesse caso, a raça holandesa é a mais indicada. No alto. No alto nível tecnológico. Já posso trabalhar com raça europeia especializada. Senda holandês, gesso e parra do suíço indicadas. E posso trabalhar com vacas mestiças. Tipo um holandês. Um holandês com zebu, sete oitavos. Ou mesmo um cruzamento triplo. Entre holandês, gesso e parra do suíço. Já tenho mais opções. O médio. O médio já posso partir para um cruzamento alternado com repetição de europeu. Europeu, europeu, zebu. Europeu, 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 zebu. Posso utilizar a fêmea esmeissangue, F1. Vacas 3 quartos holandês. O cruzamento triplo. Ou até mesmo o gesso holando. O F1 holandês com gesso. Já no baixo nível tecnológico. Raça girolando. 5 oitavos holandês, 3 oitavos zebu. Raça zebuínas, como gileiteiro e guzerá leiteiro. E o cruzamento alternado simples, europeu, zebu. Pessoal, não esqueçam. O alto nível tecnológico. É vaca de alta produção. Alto nível tecnológico. Eu vou gastar mais. Meu custo de produção é mais alto. Meu nível tecnológico é mais alto. Meu nível de intensificação é mais alto. Meu investimento é mais alto. Eu vou investir mais em instalação. Vou investir mais em alimentação. Vou investir mais em ordenha. Vou investir mais em mão de obra. Vou investir mais em qualidade de leite. Então, o alto nível tecnológico tem que ser vaca de alta produção. Tem que estar localizada em uma região onde o preço do concentrado seja barato. Região produtora de grão. Eu tenho que vender meu próprio leite beneficiando ele. Ou estar em uma região onde o preço do líquido de leite seja bem pago. Olha, alto nível tecnológico, maior consumo de alimento concentrado, maior gasto, maior manejo sanitário, gasto com manejo sanitário, instalações mais caras, mão de obra mais tecnificada. Tudo isso simboliza maior custo de produção. Mais uso de alimentos concentrados, uso de medicamentos, mão de obra qualificada, maior custo de produção. Já o baixo nível tecnológico é vaca de menor produção, sistema mais a pasto, pouco uso de concentrado, região que não produz muito grão, o preço do grão é caro, o preço pago pelo líquido de leite é barato. Então, eu vou optar por uma produção mais a pasto, utilizando uma genética mais voltada para isso, que se adapta melhor à produção a pasto, que vai adoecer menos, que sempre demanda menos cuidado, que é mais rústica, mais adaptada e adequada ao sistema de nível tecnológico baixo. Menor consumo de concentrado, menor gasto com medicamento, porque são mais rústicos, consome menos concentrado, que produz menos leite, menor investimento em instalação, porque são animais mais rústicos. A mão de obra é mais fácil de treinar, porque são animais que já estão acostumados com o trato mais rústico. Tudo isso simboliza menor custo de produção. Agora podemos responder algumas perguntas. Vamos lá! Qual a melhor raça para a produção de leite no Brasil? Pensa aí, 5 segundos! Qual a melhor raça para a produção de leite no Brasil? Pensou? Fale para você mesmo! Não existe raça, grau de sangue ou cruzamento ideal. Existe animal adaptado ao nível tecnológico de produção. Não esqueça disso! Pessoal, muito obrigado! Uma aula mais curta. Final da terceira parte da aula. Curta o nosso vídeo. Curta a nossa página. Aqui está meu e-mail. Obrigado por acharem as nossas aulas. Curta, comente e indique para os amigos. Em breve estaremos lançando mais aulas sobre outros temas de bovinocultura de leite, bovinocultura de corte, caprinos, ovinos, forra de cultura. Muito obrigado! Tchau! Obrigado.